O que isso não estava no script de hoje? Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Se você não me conhece, meu nome é Emerson Paranaguá Geralmente eu faço maquiagem, já que eu sou maquiagem Na maioria das vezes eu faço maquiagem lá no Instagram Tanto pra treinar, quanto pra passar dicas E aí eu tava tirando foto e pensei Por que não gravar um vídeo sobre como posar para a câmera? Eu sei que eu não sou a perfeita pessoa para fazer isso Mas eu geralmente quando fotografo aqui em casa Ou quando eu gravo as minhas amigas se maquiando Elas geralmente têm vergonha de posar Então hoje eu vou te dar algumas diquinhas do que eu faço E o que eu não faço Mas é a maioria do que eu mais faço Pra gravar os vídeos, tá bom? Então geralmente eu solto alguns vídeos lá no meu Instagram Se você quiser conferir, é arroba Emerson Paranaguá Então vamos lá Então, na maioria das vezes, se você tá fazendo maquiagem Você tem que saber se você é uma modelo de maquiagem, né? Se você é uma modelo de maquiagem, você tem que saber vender o produto que você tá utilizando Mesmo se a maquiagem estiver ruim ou boa, você tem que saber vender E o que vai vender a maquiagem para um profissional É a forma que a modelo ou o modelo vai se portar em frente às câmeras Então você tem que sempre olhar dentro da lente praticamente da câmera E não no visor Porque aí isso vai distrair Mas vai depender muito da intenção que o maquiador quer que você se porte Então cada maquiador tem uma forma Eu geralmente gosto mais de glana, assim, sabe? Seduzindo uma pessoa misteriosa Mas cada maquiador tem um jeito de que a sua modelo se porte Então a primeira dica é olhar de frente para a câmera Sempre seduzindo, assim Então veja o seu maior, melhor ângulo Se o seu melhor ângulo é aqui Então sempre seduza dessa forma Ou dessa forma aqui Depende muito da pessoa que tá fazendo E se tiver algum defeito Então se tiver alguma espinha, alguma coisa assim É sempre bom lembrar Olhos direto na lente da câmera A segunda dica é não fazer com que o seu olho fique muito esquisito Isso pode causar um look muito feio Por exemplo Se você vai virar para o lado Você não deixa o olho na câmera Você vira o olho junto para acompanhar o movimento da sua cabeça Isso aqui é ser errado É esquisito ver esse olho assim, ó Então quando você for olhar para o lado Você leva o olho junto E volta já com o olho bem na lente da câmera Levou o olho para o lado Volta para a lente da câmera Terceira dica que eu poderia te dar É com relação às suas mãos Então se você tiver alguma coisa Eu gosto de dar a tampada aqui nesse papo Então se eu quiser Eu sempre dou uma disfarçada com a mão E vou seduzindo para a câmera Seduzindo para a câmera Então eu sempre utilizo a mão Para dar uma tampada no meu papo Caso você tenha um papo É você também continuar utilizando a mão Mas, por exemplo, se for alguma coisa Que uma maquiagem seja muito parecida com o seu brinco Venha utilizando, passando a mão no brinco Assim, ó Devagar Bem devagar Assim, ó Bem seduzente Se você quer destacar um delineador Só leva a mão Porque aí a mão vai causar um efeito atrativo Para o local onde você está levando Então assim Sabe? Se você for falar de cílios Dá uma passadinha assim, ó Bem delicado Vani Então essas são as minhas dicas Que eu poderia te dar Seduzir a câmera assim Com o seu olhar Olhar 43 Vai fechandinho o olho assim Olhando Olha por cima dos ombros Abre Fecha o olho assim Bem devagar Como se você estivesse Num filme slow motion Vai depender também Da qualidade do produto Que o seu maquiador tem Então no meu caso Eu tenho Estou com um ring light E um LED E o LED já está acabando a bateria Então já está ficando um pouco escuro Mas é isso Utilizar uma luz de fundo Assim Isso aqui é um abajur E tal E Colocar uma coisa aqui embaixo também Se não tiver uma barba Tirar um papo Não ficar olhando para o visor Que ajuda muito Tá bom? Então essas são as minhas dicas Se você quer ser um maquiador Para fotografar boas fotos Tenta utilizar isso daqui O ring light Está virado lá para a parede Que é uma parede branca Então está refletindo luz Então não está uma luz Pá Na minha cara Se eu quisesse destacar mais O iluminador Aí eu viraria o ring light Para mim Ó Um close up assim Fechou o olho para baixo Abriu Fechou o olho para baixo Abriu Do outro lado Fechou o olho para baixo Essas meninas do Instagram Elas são feras Então Observa como o seu maquiador Porta os modelos dele Vai pegando mais dicas Os meus maquiadores favoritos São É o Elder Marucci A Letícia de Paula A Priscila A Lessa E entre outros maquiadores Que eu observo Como as modelos se portam Tá bom? Espero que essas dicas Tenham sido úteis Caso você tenha alguma outra dica Não deixe de compartilhar Aqui embaixo O meu canal está aí Então se inscreve Dá um like Seja bem-vindo A minha vida Confere lá no Instagram Que eu sempre tenho Algumas diquinhas Ou uns videozinhos aleatórios Tá bom? Fiquem bem Um beijão Tchau Tchau